Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio retomou as negociações para contratar o atacante uruguaio Luizito Soares. Ele havia sido um grande trunfo do ainda candidato Alberto Guerra para vencer a eleição presidencial do Grêmio. Jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai, mas não houve acerto para sua transferência para o futebol dos Estados Unidos para jogar com a camisa do Galaxy, a Major League. Nas últimas horas, Luizito Soares chegou a ser oferecido ao Internacional, que descartou avançar na negociação. Foi, portanto, oferecido novamente ao Grêmio e o presidente Alberto Guerra reabriu negociações para contratar este grande centroavante do cenário do futebol internacional. Neste vídeo, eu te conto essa história, o vídeo em nome da OneFootball. Este baita aplicativo com todas as informações sobre o futebol e que você pode baixar gratuitamente, basta clicar no link que eu coloquei na descrição deste meu vídeo. Na OneFootball vais encontrar tudo sobre o futebol brasileiro e as negociações dos grandes clubes e o mercado de transferências. As principais ligas europeias também estão na OneFootball, como, por exemplo, a Champions League e a cobertura da finalíssima da Copa do Mundo, tudo e muito mais na OneFootball, como o Menegas, que eu chego na OneFootball, muito simples, meu velho. Vai na descrição deste meu vídeo, lá tem um link. Tu clica e baixa de forma absolutamente gratuita o aplicativo da OneFootball. Pois é, em nome da OneFootball, que eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre Luizito Soares. O Grêmio reabriu as negociações. Inegavelmente, um baita jogador. Está com 35 anos, fará 36 anos Luizito Soares em janeiro próximo. Mas também um negócio de volume de dinheiro representativo, significativo. Mais um jogador que o clube que o contratar coloca uma estrela mundial no seu time titular. Pois bem, um dia antes da eleição, o ainda candidato Alberto Guerra esteve nos donos da bola e, de forma intencional, a sua assessoria vazou à imprensa o nome de Luizito Soares, de que o Grêmio havia feito uma proposta para a contratação do jogador que disputou o último campeonato uruguaio pelo Nacional. Pois o Grêmio efetivamente havia feito a proposta, mas, à época, o jogador estava em negociação avançada com o Galaxy, clube que disputa a Major League Soccer o campeonato norte-americano, o campeonato dos Estados Unidos de futebol. Luizito Soares foi para a Copa do Mundo. O Uruguai não fez uma boa participação, oscilou entre ser titular e ser reserva, mas também com o técnico uruguaio Diego Alonso as coisas não funcionaram bem com a Celeste. Ele, por exemplo, deixou o De Arrascaeta no banco durante praticamente toda a Copa do Mundo, por isso o Uruguai não foi bem no Mundial. E lá ele foi entrevistado pela Rádio Gaúcha, pelo Rodrigo Oliveira, e disse que ficou muito feliz em saber da intenção do Grêmio na sua contratação, da proposta feita, portanto, mas ele lá não descartou o negócio. Acontece que o seu desacerto com o futebol dos Estados Unidos fez com que os seus agentes passassem a ofertá-lo no mercado. Os clubes mexicanos manifestaram interesse e ele foi oferecido nesta semana ao Internacional. O presidente Alessandro Barcelos, esta informação é do Diogo Rossi, prontamente descartou o negócio. O Diogo Rossi, repórter da Bandeirantes, contou tudo no seu canal do YouTube que o Internacional não quis nem começar a negociação, porque tem um teto salarial na casa de 800, 900 mil reais, e o Luizito Soares é quase o dobro disso. Então, foi dito, inclusive, aos dirigentes do Inter que ele seria novamente oferecido ao Grêmio. O Inter fez ok e foi oferecido. E o presidente Alberto Guerra revelou nesta sexta-feira que o Grêmio reabriu as negociações para contratar Luizito Soares. Bem, um pouco sobre os últimos trabalhos de Luizito Soares. Ele disputou o Campeonato Uruguaio pelo Nacional, clube que é o time do coração dele, foi campeão uruguai, em 13 jogos marcou 6 gols, um gol a cada dois jogos, e ainda teve três assistências. Portanto, participação decisiva em nove gols do Uruguai, seis gols em 13 jogos, em três assistências. Ele foi bem no Campeonato Uruguaio pelo Nacional. O Nacional, inclusive, foi o campeão. E aí eu fui dar uma pesquisada de como ele foi no último Campeonato Espanhol, em La Liga, jogando ainda pelo Atlético de Madrid. Jogou no Atlético de Madrid de 2020 até 2022. Bem, 35 jogos. Portanto, jogou praticamente todo o campeonato. 11 gols e três assistências. O Atlético de Madrid foi terceiro colocado no Campeonato Espanhol. O Real Madrid foi o campeão. Mas eu fui dar uma olhada nos gols que ele fez, nos 11 gols. E ele fez gols, por exemplo, contra o Barcelona. Em outubro de 2021, o Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0, e ele marcou o segundo gol. Fez gol também contra o Valencia, em novembro de 2021, num empate em 3 a 3. E voltou a marcar contra o Barcelona, em fevereiro deste ano de 2022. Lá, o jogo disputado na Cataluña. Mas o Atlético de Madrid perdeu. O Barcelona venceu por 4 a 2. Um dos gols do Atlético foi marcado por Luizito Soares. Portanto, continua sendo um jogador, jogando, se não num altíssimo nível, em bom nível, em nível competitivo. Campeão uruguaio, 6 gols, 3 assistências, em 13 jogos. Ele disputou os dois jogos pela Sul-Americana. O Nacional foi eliminado, a gente viu isso, pelo Atlético Goianiense. Ele estava desembarcando ainda no Nacional, pouco ambientado com o time. Em 35 jogos de La Liga, o Campeonato Espanhol, marcou 11 gols. Pois bem, o fato de Luizito Soares estar livre no mercado coloca o presidente Guerra numa encruzilhada. ou ele cumpre aquilo que ele havia, não prometido, mas pensado, projetado para o Grêmio, a contratação de um grande centroavante, e o Grêmio efetivamente havia feito proposta a Luizito Soares, ou ele pensa na área econômica, na área de finanças. O Grêmio, a gente sabe, não vive um grande momento. O Grêmio quer reduzir a sua folha. Na época, a proposta que o Grêmio havia feito para a Luizito Soares era de 3 milhões e 300 mil dólares por ano, o que significaria um investimento anual de 18 milhões de reais. O Grêmio havia oferecido a Luizito Soares um contrato de dois anos. Ele ganharia 1 milhão e 500 mil reais. Limpo para ele, seria um jogador de 1 milhão e meio. É um alto investimento para um clube que precisa e quer, pretende baixar, reduzir a sua folha salarial. Mas há uma compensação. O Grêmio contrataria um jogador de impacto, de renome mundial. É um baita jogador, trajetória na Premier League, no Barcelona, agora mais recentemente no Atlético de Madrid. Se trata de um grande jogador, um jogador, como eu disse, de renome mundial, uma estrela. Isso significa impacto no quadro social, impacto na venda de camisetas. Imaginem a Celeste do Grêmio, com o nome do Luizito Soares atrás. Significaria uma série de vendas de produtos. O Grêmio colocaria o Grêmio num outro patamar. Bom, se daria certo dentro de campo, futebolisticamente, que é o que importa mais ainda, aí o tempo dirá. Mas eles têm jogado de forma competitiva. Ah, mas na Copa do Mundo ele não foi bem. Naquele time da Celeste, mal treinado, mal orientado, quase ninguém se saiu bem. Um time completamente desorganizado, taticamente. Então, o que o presidente Guerra tem que avaliar, o que o Grêmio tem que avaliar, é saber se realmente o Grêmio consegue parceiros para que banquem essa despesa, não é um investimento, porque não é um jogador que será vendido depois. Ele vai completar 36 anos agora em janeiro. Então, é uma despesa, mas também com uma possibilidade de gerar uma receita impactante. É o dilema do presidente Guerra. Pensar na sua promessa, no seu projeto, na tentativa de contratar um grande jogador que vazou um dia antes da eleição e foi importante para que ele angareasse mais alguns votos, ou pensar na área financeira e econômica do clube. O fato é, o Grêmio está reabrindo, já reabriu negociações para contratar Luizito Soares. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, o vídeo em nome da OneFootball, este baita aplicativo, para que todos vocês baixem de forma absolutamente gratuito. Eu coloquei um link fixado na descrição deste meu vídeo. Clica lá, baixa o aplicativo. Os caras são feras, são muito competentes, têm muita informação bacana, matérias especiais lá na OneFootball. Feitoria agonizada. Vai, um abraço.